O cacetinho saiu de onde que veio. Não sabe de onde é que o cacetinho veio, rapaz! O cacetinho veio lá da onde? Lá da, né? Lá de longe, né? Lá de longe! O Driz não tá nem aqui pra se... Sabe qual é o problema? O Driz, ele tá... A gente tá o quê? Três horas aqui no Twitter? Sim, no Twitter não. O Driz já saiu sete vezes pra comer. Isso é verdade. Isso é verdade! Isso é verdade! O Driz... Ai, o cara acabou de falar que vai passar a piroca na gente aí, mano. Eu não deixava. Pô, ele tá passando em vocês aí. Ele tá ralando pra ganhar de mim aqui, o maluco. Meu boneco nasceu sem mira de volta. Né, ele faz chips. Você vai te matar? Pô, sério? Sério? Eu tava de costa e deixou virar, estéreo? Parece que não. É, faz chips. Decepciona não, estéreo. Toma aí, bots. Ah, eu não gosto do spawn aqui, Dudu. Achei que fica ver... Aê! Pô, eu tô tomando no cu, hein, velho. Caralho. Eu odeio esse mapa, mano. Eu também. Pra ser votado no mapa. Eu vou botar no lake. Eu não botei nessa porra aqui, não. Botou no lake. Eu botei nessa porra. Olha os caras camperando no lake lá, já. Ó, ó o estéreo online camperando no lake lá, ó. Por isso que botou nessa porra aqui, lixo. É, camperando no lakezinho aí, tô vi. Olha o Lipo achando que é deus aqui também. Todo mundo... Comer muito arroz com feijão ainda. Tem que comer muito arroz com feijão ainda. O maluco fechando porta, velho. Ó o estéreo online de novo aqui, ó. Ah, Ludi levou minha kill, hein, Ludi. Tem que tirar esse cara. Esse cara é de clã, velho. Que cara é de clã, velho? O cacetinho. Deixa o cara aí, tio. Deixa o cacetinho aí dentro, ratão. Que porra. O cacetinho é profissa, né? Ah, mano. Ah, mano, tô matando ele. Batei 3. Ele, o LJ kill. Ele, o LJ kill. Arrombado. Ah, ratão. Ah, estéreo. Eu queria falar que é uma 1, tá batendo vocês. Olha esse espalho. Mas quem é esse arrombadinho? Como é que faz pra falar com esse arrombadinho? Como é que faz? Fala pro topo que aperto aqui. K. Patofi, patofinho, patofudo. Eu tenho que sair de frente com o Lipão pra fazer uns pontos fáceis. Como é que é o botão, cara? Pode falar com os caras? Ah, ratão, é cá, filha da puta. Estou no microfone da sua mãe. Agora, aí. Tá falando, tá falando. Tá falando. Tá falando. Ô, que alguém me escutando aí? Sim, caralho. Tato, mano. Pô, tem ninguém me escutando, não. Ah, pati. É um, tem não. Calma aí, mano. Calma aí. Tem alguém me escutando aí? Você tô cavando, mano. Cavando nada. Vai, retomar, retomar. Porra, tô falando. Tô apertando a porra no lado. Repete de novo. Repete de novo. Repete de novo. É que o ratão tá levando muito tiro. Por isso que ele não escuta, viado. Repete de novo, Filipão. Voltei. Fala mais alto, que eu não tô escutando. É. A sua mãe, fede! Repete, tu botou agora? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Acabou, 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 acabou. Acabou, acabou, acabou. É, eu tô conseguindo jogar, mano. Tá foda, tá foda. Essa aí, essa aí, essa aí, essa aí, já perdemos, já, dentro. Deixa a guerra, acabou, acabou, acabou. É outra aí, passa outra aí. Puta que pariu, eu tô morrendo pro Lipão, velho. Eu tô perdendo pro Lipão é um estéreo, não pode ser. Eu jogo melhor que você, mano. Tô... Eu jogo muito mal de, de, de... Spot, não, velho? Eu tenho que pensar. Agora, agora eu sou do milhão. Pouco, você consegue tirar de longe, Pati. É, Pati, hein? Parabéns. Tipo aí, amigo. Tô com o mano, eu não matei. Nossa, ele tá se... Ah, caralho, mano. Ah, eu fiquei preso aqui na arma, já era. Ah, eu fiquei preso aqui na arma, já era. Ah, eu tô no revólver de novo. Ah, esse Johnny não tá normal. Não, 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 não. Não, não. Ai, ai. Ah, meu Deus do céu, esse revólver é foda. Ah, tá perdidão. É mó top, Pati. Eu gosto dele, achei divertido pra caralho, mas... Nossa Senhora. Ah, mano, Lipão de Teco. Toda hora que eu tô na pistola, Lipão tá na Teco, velho. Teco, 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 Teco. Toma no cu, mano. Tá foda, toma no cu mesmo, tá foda. Ai, ai. Beleza. Porra, nasci morrendo? Nice. Nice shot, meu amigo. Uff. Trouxa. Ai, o trouxa sou eu. O trouxa sou eu, é isso? Ai, cacete! Puta que pariu. Ai, meu Deus do céu. Não, Pati, não, Pati. Ai, meu Deus. Ah, mano, de novo, velho. Ai, de novo. Que lê esse maluco, que lê esse maluco, que lê esse maluco, que lê esse maluco, que lê tá dando não, mano. Não tá dando não, cara, tá ganhando a porra toda. Dá não, dá não. Eita. Mano, eu vou dar uma facada no rato. Dá não, ratão, ratão. Eu vou dar uma facada na sua mãe, seu arrumado. E aí, Pati, Vibano, manda um salve, hein? Vem que se é amigo do... Salve na minha piroca, velho. Pelo amor de eu, vai. Manda um salve pra esse moleque, Pati. Vou dar um salve pro cu da sua mãe. Calma, Pati. Fala no cu, o maluco ganha toda. Vai se fuder, mano. É, mano, na moral, ou... Eu que contratei do meu clã. Vou porra nenhuma, vou deletar esse vídeo aqui do canal. Ai, maluco é de clã, maluco é de clã. Tá o clã na embote lá que eu vi. Bem competitivo com a gente. Pô, me carrega. Se você prometeu me carregar, eu vou. Você é louco, mano? A gente tem que chamar o Firmezinha, a gente tem que chamar o Firmezinha pra dar um pau nesses caras. Ah, eu vou começar a gravar tudo de novo, hein? Ah, você não gravou nenhuma, Lipão? Não, tô tudo gravando aqui, mano. Não, o Lipão tem que ganhar, o Lipão tem que ganhar pra ele gravar. Mas ele nunca ganha. Se o Lipão fizer isso, ele não tem vídeo. Oh, vamos chamar o Firmezinha, mano. A gente tem que chamar o Firmezinho pro nosso time. Lipão, eu tava de boa, foi você que veio falar que ganha de mim. Aí eu fiquei ofendido, entendeu? Você me ofendeu de graça. Eu te amo, Pati. Eu também te amo, Lipão. Oi, 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 fala rápido. Pati, temos que chamar o Firmezinha pro nosso time. Quem é o Firmezinha? Quem é o Firmezinha? O Firmezinha é o Firmezinha, nossa. É o cara que joga o Firmezinha. É o cara que joga o Firmezinha, porra. É o cara que joga o Firmezinha, porra. É o cara que joga o Firmezinha, é o cara que joga o pé, viado. É sério isso? É sério, é sério. O Firmezinha é mito, vou chamar ele aqui, vou chamar ele aqui pra jogar aqui com a gente. É, chama o Firmezinha lá que vai dar pau no Pati. Não, em mim, em mim, eu acho difícil, mas no Lipão é fácil. Ah, eu tô tirando, ah, eu tô tirando em ligo no meu time. Puto rato. Falou, Sterinho. O Sterinho sempre fica chorando, né, véi? Não é, mano, tu tomou muita bala, ele morreu, véi. Ah, mas chorou na minha unha, caralho. Eu tô com a unha feita agora. Tua unha não, tava de cima? Então, e ainda conseguiu acertar meu pé, seu lixo. Ah, foi. Colocou. Lipão, Lipão, aqui o esquema é doido. Lipão tá dando malinho. Ah, um bar, um bar mais. Pô, eu tô com o hack invertido aqui, me protege aqui, time. Ah, meu não, o meu pau tá ninho, meu bagulho. Lipão, por Lipão eu não morro, então eu tô tranquilo, vai. Aê, porra. O que que você falou, cara? Tem mais da nessa, porra, sou eu. Aê. Aí, morro pro rato, mais, filma pro irmão ou porra não. Comitando, ô, machado, com a gata. Ah, sério, estéreo, seu filho da puta. Só passei a manteiga pra você. Caraca, mano, estéreo é muito babaca. Mata o John Q, velho. Vai pra assistir o namorado, eu te pegar na rua, vou te meter a porrada. Ah, aquele John Q lá, o... Acabei de ser de jabutir. Ah, mano, não, tá foda. O estéreo tá me perseguindo nessa partida aqui. Ligou o borrachudão ali, show. Ah, meu pau. Ligou o patife tracker ali, né? O meu pau me matou! Esse patife tracker aí... Ah, acontece, né? Melhor de famílias. Ah, mano, eu tô... Ah, tô levando ninguém, viado. Fui a casa do... Toma, 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 toma. A casa do mano serinho. Aonde, aonde? Caralho, lá em cima, mano. Eu quero que... Travei, travei. Meu pau é sempre assim, é sempre pra cima. Ô, Lipão, ô, Lipão. Vamos acelerar isso aí, Lipão. Caralho. Afinando mais do que minha mãe no Guanabara aqui, velho. Caralho, Lipão. Ah, vai falar mal o que, rapaz. Caralho. E a amizade? E o G27, cadê? É, conhece, 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 conhece. Sequência do Paint. Vamos meter um pouco de amizade nesse jogo aqui, hein? Não, tá precisando. Nesse ritmo aqui não vai ter vídeo no canal do Lipão, não, velho. Não mata, se o Lipão só passa, tá quando ganha. Ah, sim. Ah, sim, a cara que eu te humildei lá, tá ligado. É, foi, 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 foi ganancioso. Foi ganancioso. Alguém roubou minha kill ali, porra, que eu tô acordando com o jogo. Ah, não, na faca, eu vou te matar, seu arrumado. Ah, mano, olha o cara ali, que filha da puta esse cacetinho, velho. Capitão, se eu te pegar na rua, eu vou te encher de beijo. Ô, louco, aí sim. Caralho, morri pro bot, Paulo, meu cu. Não tô conseguindo jogar isso aqui, não, velho. Primeira, primeira de merceio. Só na 12, né, esse tempo, só na 12, né? É o que? Ô, namorau, faz 6x9 assim, mas namorau, tem que morrer queimado no bilhão, filha da puta. Porra, tava lá na boa. Olha, Lipão, ia na faca, hein, ainda bem que tu virou. Eu pera, não. Na faca? Eu pera é muito... Eu pera, é essa aí, hein. Tô dando sorte nessa aqui não, velho. Nessa aqui, nossa senhora, só, só errei, velho. Só errei tiro. Ah, reflexo, Lipão. Ó, aqui não é bot dado, é bot em Marlin, não. Aí, ratão, eu dei o tiro, tu foi de boca na leve, filho. Morrer, mané, na moral, eu sou, eu sou escavadeira, não, viado. Ah, matar o John Q, o castinho me pega pelas costas. Ah, mano, olha isso. Ó, tô com o Hark invertido aqui, alguém me ajuda. Ah, porra, eu passando o Hark invertido, vai. Quem manda no VAC sou eu. Mano, na moral, muito bem, carregando porra. De novo esse maluco aí, mané. Ah, mano, não tô, não é possível. Eu não tô dando... PORRA! PILA DA PUTA! PORRA! É ROUBADO! Cara, essa foi a pior partida de corrida armada da minha vida, velho. Ah, o cara vai ganhar. Ah, vai nada. Ele tá aqui, ó. Peguei, peguei, peguei. Matei ele, matei ele, matei ele. Eu tô com tanta raiva. Você ficou pão, você ficou pão, não, eu nem nem o pão. Você ficou tão paradinho que eu não resisti, né, matei? Ah, mano, aumenta. Nossa, eu tô passando vergonha, velho. Não, 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 o cara tá uma pistolinha, já, mané? Ah, quase pata-paca. Ah, cacetão. PORRA, VARAMO MEU FREGUEI, PATI FEII, hein, PATI. Pô, até a hora que eu meto uns triple quadra-kill aqui, mas, nossa, essa partida foi uma vergonha. Foi a pior partida da minha vida. Eu posso pacar você de novo, Ratão. POMA, DESGRAFA! Ih, foda-se. Ó, o cara tá na faca já, hein. Fodeu, o cara tá na faca. Ah, ele me pegou na faca. Eu matei ele na faca e ele voltou, porra. Ele voltou. Não deixa o cara na faca, não. Não deixa o cara na faca. Pô, Ratão, porra, Ratão, você passou na minha frente, Ratão, vou fazer o quê? Ah, meu Deus. Ah, o cara voltou pra faca agora, hein. Oh, é a primeira, minha primeira derrota, pra vocês, na Corrida Armada. Minha primeira derrota, minha primeira derrota. Tô muito chateado, minha primeira derrota. Vamos onde?